Noite Azul Nada a conquistar depois que esse tempo começa Andar, andar, deixando pelo chão Os ratos mortos na praça Na casa Já está onde estão os sonhos Este hotel não tá nem do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar E não sentir o pavor Dos ratos santos na praça Minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você De deixar o trem E não sentir o pavor Os ratos soltos na calça Sua calça Quero estar onde estão os sonhos Deixe o hotel não tá nem do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar E não sentir pavor Dos ratos santos na praça Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos santos na praça Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem E não sentir pavor Dos ratos santos na praça Sua casa Sua casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto